Vai quebrar pessoal, vai quebrar, vai quebrar Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, seguinte, vamos fazer uma pescaria de tilápia hoje Tô confiante que hoje vai sair uma tilápia boa, uma tilápia grande pra nós Então curte já esse vídeo pessoal, se não for inscrito no canal Já vai se inscrever no Né Cabeção, que aqui tem vídeo de pescaria toda semana pra vocês, fechou? Tamo aí na lagoa tilápia selvagem, tá? É a tilápia selvagem, não é tilápia de pesqueiro Bora pro vídeo pessoal, bora! Aí pessoal, saiu a primeira viu? Linda, linda, linda Vai pro bar de Perdi pessoal Abriu o anzal pessoal, aí ó Era gigante Vai quebrar pessoal, vai quebrar, vai quebrar Vem pessoal Olha aí o tamanho Olha o tamanho da bicha pessoal Aí Nossa, quase perdi pessoal Cheguei a quebrar tudo Top pessoal, top Mais uma galera, mais uma Ó pessoal Ó pessoal Esse aqui é o segredo, tá? Pra pegar muita tilápia Isso aqui pessoal, não é a nossa isca Isso aqui vai ser a nossa ceva, tá? Isso aqui pessoal, é nada mais, nada menos do que Fubá, trigo e água da lagoa Você faz essa massa aqui E joga lá pessoal Joga lá, que a tilápia vai encostar, tá? Vou jogar um pouco lá E vamos ver se a gente pega a tilápia hoje E vamos ver se a gente tem Carazinho, ó Tava passando Pegou por baixo Soltar ele pessoal Ó o carazinho aí, vai pra vida E aí pessoal Eita grande Mais uma aí pessoal Ó que linda, ó Linda, linda, linda Na boquinha, viu? Na boquinha Menino verde Aí ó Aí ó Ó o milinho na boca O segredo pra pescaria de tilápia render É esse daqui, ó Milho azedo, tá? Eu faço milho azedo pra pescar tilápia E sempre me traz bons resultados Esse milho aqui eu coloquei pra azedar três dias atrás Em um dia ele já azedou Se vocês quiser, pessoal Eu ensino vocês como azedar o milho da forma correta De uma forma rápida, tá? Aí eu faço um vídeo pra vocês Deixa aí no comentário se vocês querem saber Tá? Esse aqui é o segredinho, ó Milho azedo Tem que ser milho de espiga, tá? Não pode ser milho processado Pessoal, já deu meio dia Hoje eu vou pescar só até meio dia, tá? Vou mostrar pra vocês o que a gente pegou A gente começou a pescar, pessoal Era nove horas, nove e meia da manhã Tá? Ó Virar o bardo aqui pra vocês verem Olha aí, pessoal Saiu essas tilapinhas hoje aí Beleza? Essa ceva Essa isca que eu falei pra vocês É a melhor coisa que tem pra pescar tilápia E se eu ficasse o dia inteiro pescando aqui, pessoal Eu ia pegar muito mais do que isso aqui, viu? Porque tá puxando bem Olha que coisa linda, pessoal As tilaponas aí, ó Top, viu? Top demais Pessoal, isso aí foi o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve no canal Curte muito o vídeo, tá? Ativa as notificações Pra ajudar a gente a continuar gravando conteúdo de pescaria pra vocês E vai vir muito conteúdo pra vocês Pode anotar Tamo junto Até a próxima